Então moçada, é o seguinte, dei uma lavada aqui no lago, vou mostrar pra vocês aí, eu fiz um mergulho aqui com a GoPro Deu pra filmar mais ou menos ainda, não tá 100% limpo, mas já tá bem melhor do que antes Papai, você vai dar comida pros peixes? Minha filhinha tá chegando aqui pra dar comida pros peixes Falou aí pessoal! Ó, já deu comida pros peixes, ó Ficou vendo os peixes, ó Olha os peixes papai comendo Tá vendo? Não pode subir não, papai, senão você cai Ai, você mexeu lá Seguro, mas não pode cair, não pode entrar aí não Não pode ficar aí perto na beirinha não, papai Ó, o peixe é grande, tá vendo? Tá ali, eu tô vendo Eu não vi ele Agacha aí que você vai ver Eu não vou ver A água deu uma turvada aqui, porque elas estão bem agitadas aqui A água deu uma turvada agora aqui, porque elas ficaram agitadas aí, quando elas ficam agitadas Eu vi, eu vi Tá vendo? Olha lá o tamanho dos peixes, papai É grande, muito É muito grande Você gosta dos peixes, papai? Não Pai, mas eu tenho sentido de ver o pé de feijão Pé de feijão? Tá isso aí, gurizada Vou mostrar pra vocês, deixar agora o vídeo aí que eu fiz Mergulhando na GoPro Ainda tá bem sujinho Mas na próxima limpeza aqui vai dar pra ver bem Vai ficar bem transparente Então é isso aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.